Dentro de uma Paraty Não, dentro da Paraty Tipo, ia dois no porta-malas Eu ia na frente Eu era mais velho e ia na frente Alguém junto aqui, claro É o mais velho, não é tamanho Você só não ia dirigindo Porque só dá boa no bar Daí Uma das vezes nós fomos no Coração Melão Na época já era A fórmula Daí nós fomos lá e saímos Um pouquinho antes de acabar Um minutinho antes de acabar Pegamos o carro no estacionamento Quando nós fomos passar Acabou a fórmula E abriu e saiu Aquela multidão E daí o carro fica ali esperando O povo sair E a galera Porra, três horas da manhã Temos que chegar no Bacaxiri A gente quer comer O dog no zeus O dog no zeus O tio dog No bigode No bigode No bigode Na Estados Unidos Ali é o doglândia, né? Bacaxiri é doglândia Nós ia só no bigode Não bigode Bigode Chegamos lá E cara, porra Não sei o que Deu Calma aí Olha lá Pois vai na casa Peguei um foguete Bum Abriu Eu pro meu irmão Taca le pau Vamos embora Beleza Esse foi um dia Então um dia Não é o Pepe Bar Tomei um porrete Só que eu tava no mezanino Tomei um porrete E a A escada era cadacol Caralho Eu não conseguia descer Dei o meu amigo O Flante Um amigo meu Ali do Bacaxiri também Me pegou aqui no colo E desceu Só que ele dizia assim Ah não, vou levar você até o carro Você tá Tá ruim Você tá reterrível Quando eu saí do 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 Deu Pepe Eu comecei a berrar Que era moda Ah Eu tô maluco Ah Eu tô maluco Quando nós saímos Chegamos no carro Você pensa Ah não Do lado do bar Tinha uma casa Que era aquela Que aquele janelão O cara abriu o janelão E falou Porra Três horas da manhã Vamos cooperar Eu Ai Toma no cu Filha da puta E eu tô maluco Caralho Só que aqui né O meu amigo Eu peguei e desci O meu amigo virou Pra falar Não O senhor Tá bêbado Só que enquanto isso Eu fui no carro Peguei Peguei Só que eu fumava Então eu tinha o fogo Só que Eu não pegava O foguete Assim Eu pegava o foguete Assim Pegava o foguete E mirei O cara Só deu tempo Do cara Fazer assim Com o vitro Os doze tiros Na parede Do cara Pegaram Eu só sei Que meus amigos Me pegaram Me jogaram No carro Põe embora Meu Deus do céu Outro dia Eu tô na frente Do empório O empado A de birita Não existia Só que em cima Tem uma 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 sacadinha Era uma casa Uma residência Uma residência E eu Tipo Eu ficava fervendo Lá no No empório Capaz Voltava Pra fora Eu fumava O anão do doze tiros Ia fumar Tô ali fumando Na esquina Ali E os caras Lá na Na sacada É o anão É Olha lá Não tem nem idade Pra entrar É os doze tiros E eu peguei Ô Respeita Cara Eu Esperando Eu fiquei esperando Os caras rindo Meu irmão veio Que é Zé Pequeno Meu irmão veio Eu disse assim Abra o carro O nosso carro Ficava na frente Nós é o primeiro Entrando Belina deu rei Não Parati Parati 94 Parati Parati 94 Quadradinha Quadradinha ainda Leite quente Surf Parati surf Não Nem era surf Não Era quadradinha ainda Era CL 1.6 mesmo Essa coisinha Daí A gente chamava de paraturbo O meu irmão abriu o carro Eu fui lá Peguei Vocês não vão parar Eles Mexe De novo Cara Era incrível Eu peguei Pão Dentro da casa Tockei dentro da casa Explodiu Entrei pra dentro Falei Segurança Se me chamar a polícia Sei de nada Não sei de nada Não fiz nada Eles vão dizer que vira um anão Dizem que não tem um anão aqui Pronto Acabou Entrei Nunca mais mexer comigo Nunca mais mexer comigo E eu tenho meus irmãos De prova Vou comprar uns 13 tiros Andando no carro Escuta O que você parou Não Olha só Eu tiro Eu tirava assim Você é um justiceiro Eu atirava assim Pá E tem outra Eu tirei outras pessoas Peguei a camiseta A camiseta Vai um atleticano Lá na frente Do 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 aeroporto Pega o foguete Como tem que pegar Caralho Estourou a mão do cara Quando eu vi aquilo Eu colocava no rosto Podia estar deformado hoje Podia nem estar aqui Podia nem estar aqui Caralho Cara Eu fazia assim Sem milhares Meu irmão Eu fiz em casa Tinha 70 pessoas No aniversário Lá em casa Eu soltei lá O foguete escapou Caiu Foi pra tudo que é lá As velhas De 70 anos Pulando Coitado da minha avó Largando os andadores Sendo andando Eu busco a perna Eu era terrorista Do foguete E isso tudo começou Porque meus irmãos Jogavam punha-bol na Duque Punha-bol É E daí Só que daí tinha a Copa Duque Isso E daí vinha toda a gauchada E os Catarina Viam Viam lá do sul E ficavam no No ginásio O ginásio era de De zinco Os meus irmãos Que eram atletas Não iam Não saiam com a gente Iam dormir Tranquilo Nós que não era Ia pro empório Quatro e meia Quatro e meia da manhã Na frente Na frente da João Hoffman Eu já tinha até o lugar Certinho Que eu atirava Acordar os atletas Não A bomba caía Acesa No zinco E daí explodia Caralho Sabe o que é mais sádico Um erro do Quatro e meia da manhã Né Sim Sete e meia da manhã Eu acordava Colocava um baita De um óculos escuro E ia lá pra Duque Pra ver os caras reclamando Porque a nossa A nossa A nossa Um êxtase É Porra Nós estamos ali De repente Cagamos todas Nunca imaginaram Que um anão Fez isso É